Oi, a Paz, meu irmão, eu estou aqui da igreja, eu até gosto de falar o Paz e o amor. Eu moro na Rússia, 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 me digita na Rússia. Eu quero contar, igual a irmã estava falando aqui, do aquele voto, que eu falo dos votos, que a gente faz. Então, eu ganhei, foi um ano atrasado agora, eu vou contar essa vez que é como é um livramento muito grande, a fé, que ela fala que a gente pega o voto do livramento. Aí, eu peguei aquele voto, urge ele, coloquei ele dentro do travesseiro do meu filho. Aí, quando era aquela guerra, que eu passava tão grande a minha vida, que a minha vida era de casa para a igreja, que ela não era uma igreja, aí Deus sempre usou o Paz e o irmão falaram, minha filha, é a hora vai chegar. Aí, eu vou, aí sempre afundou ela, falou, a hora vai chegar, a hora vai chegar, eu vou vir para ele. Aí, passou. Aí, eu peguei aquele voto, coloquei ele dentro do travesseiro do meu filho. E foi uma hora que eu passei um ano muito grande, que era uma noite, era meu filho, a outra noite era meu esposo, que eu vivia demais, demais da ponte do meu filho, vivia nas drogas e nas bebidas. Aí, quando chegou, que eu vinha para a igreja, para a casa, igreja, para a casa, com a família, eu fico fazendo a minha vida. A minha vida era essa. Chegava em igreja, tinha de fazer, orava, só chorava. Aí, você vê o tanto que aquele voto vale, a fé tão grande, que meu esposo chegou de madrugada. Foi aquele dia que eu saí da igreja, cheguei em casa com esse Senhor. Eu vou tentar, eu vou dormir, ver que a vida que eu fiz estava com a mão, não vou fazer nada, é igual, é igual eu vou ter fé, porque eu vou ter fé, eu vou ter fé, eu vou ter fé, e nem que eu dormi. Foi aquela noite que foi comigo, foi três horas da manhã, que a esposa chegou ali me chorando, crambando, chique de joelhão, me acrambando. Mulher, você sabe o que aconteceu? Eu falei, o que foi? Eu peguei a faca para matar ele, meu filho, quando eu fiz o filho, me puxou para trás. Foi uma arma tão grande que me jogou para trás. E aquela hora, eu caí do joelho. Aí, quando eu caí do joelho, fui na cozinha, peguei um pano, ele falou, eu peguei um pano de prato e me confia a dele. Aí, eu falei assim, ué, mas que motivo é isso? Não sei, tem aquela fúria, assim, que eu não sei o que que é. E quando eu me dei aquela vontade, fui na cozinha, peguei na faca, assim, que eu fui tanto, tão vontade para mim, no traçado todinho. E veio e me puxou. Puxou. Aí, eu falei assim, eu fui na hora, eu fiquei meio trespassada, que eu não estava entendendo, eu falei assim, ué, meu Deus, é só o senhor mesmo. E continuei, fui lá, levantei, fui lá, orei, voltei, estava normal, ele chorando, continuou ali. E depois, foi no outro dia, conversei com ele, eles são, ele mesmo fala para mim, confessou, ele falou, aconteceu, falam, são. Aí, eu fui lá no travesseiro, peguei um bote, falei assim, isso aqui é o bote que vira a minha. Aleluia! Olha, meu Deus! Eu posso aquele bote, dentro do travesseiro. Eu falo para você, hoje, estava lá no cemitério, não estava aqui. Por isso que o barro, a fé, o barro a gente buscar, o barro a gente... Glória a Deus, aleluia!